O Final Fantasy XII The Zodiac Age Remastered do Final Fantasy XII para a PS4 vai sair agora no dia 11 de Julho. Mas porquê este remaster? Porque queremos este remaster? O que tem de especial? Além de ser a primeira vez que esta versão de Final Fantasy XII é lançada fora do Japão, vai mais além de ser um simples remaster para a PS4, acrescentando também outros melhoramentos e adições. Sem mais demora, aqui vos apresentamos as 10 melhores coisas que devem saber sobre Final Fantasy XII The Zodiac Age. Número 10. Melhoramentos do jogo. O jogo teve diversos melhoramentos nas texturas, modelos, mundo e user interface, tendo sido tudo atualizado para melhor resolução e qualidade e efeitos de sombras foram adicionados ao jogo em diversas áreas também. Os vídeos pré-renderizados foram também atualizados para uma resolução melhor e mais adequada à PS4. O som foi melhorado para ser 7.1 Surround e a qualidade das vozes melhorada. Foi adicionada a possibilidade de escolher entre vozes em japonês ou em inglês e também foi adicionada a possibilidade de escolher entre a versão original ou reorquestrada da banda sonora e foram adicionadas também 8 músicas extra ao jogo. Os tempos de loading foram reduzidos, um melhoramento sem dúvida bem-vindo. Ponto 9. O jogo foi rebalanceado completamente. Desde personagens, habilidades, inimigos, bosses e até distribuição de items e gear, tudo ajustado para melhorar a experiência do jogo. Foram adicionados alguns inimigos novos e também novos items foram adicionados e gear diverso foi alterado ou adicionado, enquanto que outro gear foi removido por completo por ser redundante. Várias magics e techniques foram recategorizadas, renomeadas e ajustadas, tanto nas suas funcionalidades como onde são obtidas. Foram também adicionados 16 novos gambits que podemos usar nos personagens e outros foram renomeados e ajustados. Todos os gambits podem ser comprados depois de sairmos de Burheim Passage e já não aparecem em treasure chests como antes. As lanças podem agora atingir inimigos voadores, ao contrário do que acontecia antes. Esta alteração afeta certos guest characters de uma forma bastante positiva. Foram também acrescentados 753 treasure chests ao jogo, aumentando o total de treasure chests existentes para 1676. 8. Aspers e guest characters podem ser controlados diretamente. Portanto, os guest characters que às vezes entram como 4ª personagem da parte e como os aspers que podem fazer summon, podem ser controlados diretamente se assim quisermos em vez de ficarem em modo automático como antes. Guest characters e aspers podem fazer level up e ter-se os gambits customizados, funcionando como se fossem personagens da parte e mesmo que temporários. Só não podemos alterar o seu equipamento. Isso pode ter tudo. Com simples carregar de um botão, podemos acelerar a velocidade do jogo, escrevendo entre 2 vezes a velocidade ou 4 vezes a velocidade. Funciona tanto em combate como em exploração, só não funciona em cutscenes. Ajuda imenso quando temos que andar grandes distâncias e quando só estamos a fazer level up grind e queremos ser algo mais rápidos. De notar que a opção de dobro da velocidade é uma adição específica do remaster para PS4. Número 6. Se carregarmos no L3, ficamos com um overlay do world map por cima da ação do jogo, sem ter de andar para trás e para a frente, abrir e fechar menus para ver o mapa, tornando o processo de negação muito menos chato. Isto é uma adição específica do remaster para PS4. Número 5. New Game Plus. Só os settings são passados para New Game Plus. Items e gear não são passados. Existem 2 modos de New Game Plus. Strong Mode, onde os personagens começam a nível 90 e podem fazer level up ao progredir no jogo, e Weak Mode, em que os personagens começam a nível 1 e não podem fazer level up ao progredir no jogo. Ponto 4. Trial Mode. Separado do jogo em si, é uma opção nova no menu principal. Contém 100 níveis populados por monstros ou bosses para derrotar, cada um com maior dificuldade que o anterior. Este mod usa os personagens gravados em saves do modo história, o que significa que podemos ir fazendo level up com o nosso save principal, e depois vamos progredindo em trial mode enquanto fazemos level up, para ir ultrapassando os níveis de maior dificuldade, conforme os nossos personagens vão ficando mais fortes. Ponto 3. Autosave. Sempre que acontece algum evento no jogo ou ocorre uma transição entre zonas, o jogo faz autosave. Isto é maravilhoso por causa que eu esqueço muitas vezes de fazer save e depois... Vá, perder horas e horas de progresso... Não. Ponto 2. Dano máximo removido. Porquê que havia dano máximo? Anterior o dano máximo era de 9999, o que tornava fazer os personagens mais fortes algo redundante em certas partes, visto que os ataques nunca podiam ir acima desse valor. Mas o problema foi resolvido, podemos agora tornar os personagens o mais forte que quisermos, sem nos preocuparmos com aquele raio de valor máximo. Queres fazer um milhão? Faz um milhão se conseguires. Está tudo. Ponto 1. Uma grande alteração também. Zodiac Job System. Anteiramente só havia uma única License Board comum a todos os personagens, o que significa que todos os personagens acabavam por ficar iguais. Demorava, mas era o que acontecia. Agora passam a haver 12 Jobs, baseados nos 12 signos do Zodíaco, tem o nome do sistema, e cada um com a sua própria License Board. Estes Jobs são Archer, Black Mage, Bushi, Foe Breaker, Knight, Machinist, Monk, Red Battle Mage, Shikori, Time Battle Mage, Uralan, e White Mage. Isto significa que os personagens vão ser bastante diferentes, a menos que lhe demos a todos o mesmo Job. Por amor de Deus, não façam isto. Agora podemos escolher também uma classe secundária após derrotar o Belial e desbloquear o License Node no personagem respectivo. Isto é uma adição específica do Remastered para PS4. Existem 6 personagens, 12 Jobs, e podemos dar 2 Jobs por personagem. Basicamente, se quisermos fazer uma playthrough com todas as 12 classes, podemos, porque é possível. E aqui estão as 10 melhores coisas que devem saber sobre o Final Fantasy XII da Zodiac Age. Eu sou o Ricardo Guimarães, fiquem com os de ladinhos. Obrigado. 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 Obrigado.